As prefeituras de cidades da região de Rio Preto, gente, confirmaram mais casos de sarampo. Foram oito novos casos nas cidades de Votuporanga, Uxoa e Badibacite. Repórter Melissa Alcântara tem mais informações sobre esse assunto pra gente. Mel, bom dia pra você. Olá, Jéssica. Um ótimo dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha, de acordo com as prefeituras, são seis casos em Votuporanga, um em Uxoa e o outro em Badibacite. Desde o início do ano, Jéssica, já são 130 casos confirmados de sarampo aqui na região. Essa semana, inclusive, a gente deu aí a notícia de que Rio Preto confirmou mais 11 casos da doença aqui na cidade. Por conta desse avanço da doença, desse aumento no número de casos, o Ministério da Saúde decidiu realizar nova campanha de vacinação a partir desta segunda-feira. Isso pra crianças ainda não imunizadas contra a doença. O alvo são justamente aquelas com idade entre seis meses e menores de cinco anos que são os mais vulneráveis com relação à doença. E a orientação pros pais de bebês que têm aí menos de seis meses de vida e não podem tomar a vacina, não é? É pra que os próprios pais tomem a vacina, mantenham a carteirinha em dia, que dessa forma eles criam um bloqueio e conseguem proteger o próprio filho. Jéssica. É, às vezes a gente acha que é brincadeira, né, Mel? Mas realmente o sarampo é uma coisa muito preocupante, gente. Por isso que é preciso se vacinar, tá ele com a carteirinha em dia, né, Mel? Os pais também, porque, gente, é um problema sério pra saúde. Então, pra diminuir esses casos que estão sendo registrados aqui na região, precisa mesmo da nossa parte, da nossa colaboração. Mel, obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho pra você.